O rei Salomão, o homem mais sábio que teve no mundo, ele fez, escreveu, acho que dois salmos, ou mais algum que a gente não sabe, porque tantas pessoas, tantos salmos aí não sabemos quem é o autor, né? Mas esse 72 foi da autoria dele. No versículo 4, ele fala de algumas coisas que ele tem que fazer. Ele diz assim que com a ajuda de Deus, ele julgaria os aflitos do povo e salvaria os filhos do necessitado e quebrantaria o opressor. Na verdade, isso aí são direções para nós. Nós temos que julgar não para condenar, mas trazer a libertação para os aflitos, a salvação para os necessitados e o quebrantamento para o opressor. Veja essa pessoa que foi abençoada. Já operei desse braço, mas não estava aguentando subir ele. Quando operou, nos dias seguintes ficou boa? Ficou boa. Aí depois voltou? Voltou. E eu fiquei três meses, enrolava esse braço para poder cochilar. E agora? Agora eu estou boa, graças a Deus. Olha que coisa linda, pessoal, esse Deus é lindo. Eu quero fazer uma oração agora por você, meu Deus. Eu venho diante de ti pedir que essa pessoa tenha a sabedoria que o Senhor deu a Salomão na hora necessária. Quando o inimigo fechar o cerco, parece que não tem escape, que ela julgue segundo a tua palavra, colocando o inimigo no lugar dele e dando a vitória completa e total. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.